O Norte faz bem uma iniciativa em que o JTN, a partir da sua política de proximidade em relação à região, procura mediatizar as pessoas, as empresas e as marcas que têm sucesso, quer no plano nacional, quer no plano internacional, e desse ponto de vista é uma iniciativa que já vai na sua segunda fase, com um enorme sucesso e que marcou seguramente este ano de 2012. E evidentemente que a própria conferência com que vamos finalizar esta segunda fase desta iniciativa, e que terá o engenheiro Miramarão, o orador, vem assegurar precisamente esse sucesso. O Norte sabe fazer bem, já mostrou, já está nos setores tradicionais, como eu expliquei, a ajustar-se ao novo perfil, o discurso da reivindicação é muito positivo, o Norte tem uma palavra muito importante de dizer nisso, sabe fazer bem, tem qualidade, capacidade, resposta rápida, tem flexibilidade, tem uma coisa que é muito importante em Portugal, que é o deserto descanso, o jogo que os alemães não têm. Eu acho que é realmente, é preciso mostrar aquilo que se faz de bom, quando a maior parte das pessoas falam na crise, naquilo que se faz de mal, acho que é importante mostrar aquilo que se faz de bom, e acho que é uma iniciativa com muito mérito poder demonstrar disso, porque acho que é preciso darmos bons exemplos, é preciso discutirmos as formas de crescer, formas de sairmos um bocadinho desta situação onde estamos, mas também de termos estas boas oportunidades e vermos aquilo que se faz de bem cá em cima. O Norte, como outras regiões do país, tem gente dinâmica, tem empresas dinâmicas, tem universidades dinâmicas e é nesse dinamismo, nos exemplos desse dinamismo, que devemos procurar o alento para continuar a fazer melhor. A primeira gera faz 20 anos para o ano e como muitas empresas de tecnologia, há 20 anos atrás, também praticamente nasceu numa garagem, foi fazendo o seu percurso. Nós já somos uma empresa com cerca de 14 milhões de euros de volume de negócio consolidado, como dizia o Luís Magalhães, vamos crescer este ano, efetivamente, na ordem dos dois dígitos e com aumento de rentabilidade. O JN tem vindo ao longo destes meses a mostrar esses exemplos de inovação, de empreendedorismo. Há vários exemplos em vários setores que mostram que a região continua viva e que a região continua com a capacidade intrínseca de ser o motor da economia portuguesa. A palavra-chave para uma empresa como a nossa, ou para uma empresa do nosso setor em Portugal na Europa, é flexibilidade. Temos que estar disponíveis para trabalhar em qualquer ambiente, público ou privado. Hoje, num país que se pretende redescobrir, e onde nós, enfim, apostamos em determinado tipo de áreas que são importantes, é bom que tudo aquilo que são os bens e produtos culturais portugueses possam ser efetivamente valorizados. O que nós temos é de reavivar o aspecto do Norte e efetivamente fazer, fazer bem e mostrar ao país que se faz bem.